Música Vamos orar ao Senhor, ficar de pé mais um pouquinho. Avina Malqueno, Shavashamai, nosso Deus Pai, Rei Celestial, em nome do teu filho Yeshua, nós queremos te agradecer por essa porção, por essa paraxá, Trumá, que quer dizer oferenda ou presente, que o Senhor esteja, Senhor, perdoando todos os nossos pecados, nossas faltas, desta casa, da liderança, de todos aqueles que estão nos assistindo, porque trata-se, Senhor, de uma palavra da qual não somos dignos de ministrar, porque são as coisas que vieram dos céus, instruções que do céu partiram, para que Moisés pudesse entender, para que a humanidade pudesse entender, não só o povo judeu, mas todas as nações. Portanto, nos guarde, nos abençoe e nos dê uma unção tremenda para ministrarmos a tua palavra, em nome de Yeshua, amém. Pode-se assentar e abrir as suas Bíblias, em Êxodo, capítulo 25, a partir do verso 1, quando disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem, cujo coração se mover voluntariamente, e dele tomareis a minha oferta alçada. E aí, a partir do versículo 3, ele começa a falar o que é, quais são os utensílios, os objetos que ele quer trazer, não é? Irmãos, isso é uma das palavras, para mim, é uma das palavras muito difíceis, para mim, não só difícil de ministrar, mas também uma palavra extremamente santa. Uma palavra extrema, para mim, é um dos textos mais santos que há na Torá, é esse estudo que nós vamos hoje começar. Então, eu vou pedir a você muita concentração, é um estudo que depende de revelação. Se você ler os capítulos 25 até o final do livro de Jesus, é só coisa, é só objetos, e você fala onde é que está o conhecimento, onde é que está o ensinamento. Mas é a revelação que vai te trazer isso. Eu já estudo essa porção, não é? E é uma porção que eu tenho muito temor, porque foi nessa porção que, há 16 anos atrás, sofremos um terrível acidente, não é? Quando eu ministrava essa porção. Então, eu quero abençoar, agradecer a Deus por 16 anos já passados, e colocando todos aqueles que foram feridos, não é? Quero colocar a dona Raquel, o doutor Flávio, a mulher do César, não é? A Luciana, e a mim também, não é? Que tivemos ferimentos graves, fomos internados, mas graças a Hashem, ninguém morreu. E era nessa ministração, então não tem como eu ministrar essa palavra sem lembrar do livramento do Senhor. Muito bem. Então, nós vamos ver o seguinte. Eu começo relatando uma parábola judaica, da tradição judaica, que diz que um príncipe de uma província, queria casar-se com uma princesa de outra província. Aí ele se dirigiu ao rei, e aí se casaram. E aí, na hora de partir, o rei disse assim para o príncipe, você não pode levar minha filha, porque ela é filha única, não é justo comigo levar minha única filha. Aí o príncipe respondeu, mas também não é justo o Senhor não deixá-la partir, porque eu sou o esposo dela agora. Aí o rei, então, falou assim, façamos o seguinte, aonde você for, aonde vocês forem, me prometam que sempre farão um quarto para mim, para eu andar sempre junto de vocês. Então, essa é uma parábola judaica. E ela está falando o quê? Mais ou menos uma analogia ao tabernáculo de Deus. Nós sabemos que pela tradição judaica, Deus é considerado como pastor. Por quê? Porque o povo de Israel, como suas ovelhas, e o pastor no deserto, ele dorme na tenda, na cabaninha dele, ou mesmo ao ar livre, aonde se encontra o rebanho. Assim também foi Deus no tabernáculo. Quando ele criou, deu a Moisés para fazer o tabernáculo, ele procedeu como um pastor. Aonde o povo hebreu parava, o tabernáculo, a tenda, vamos falar assim, que abrigaria a xerrinar de Deus, a divindade dele, a presença dele. Também na tradição judaica, Hashem é comparado com um vinhateiro, que é o dono de uma vinha. Porque o dono da vinha, não sei se vocês conhecem vinha, o dono da vinha, quando ele planta uma vinha, ele mora ali, ele tem que morar ali, então ele faz a choupana dele ali, não é? E quando a vinha esgotou, acabou, não dá mais vinha, ele muda para outro local e lá se faz outra residência. Assim também é Hashem com o povo de Israel, não é? Enquanto o povo de Israel estava dando fruto, estava obedecendo a Torá, ele permaneceu. Mas o dia que deixaram de obedecer a Torá, eles foram espalhados para o mundo e o templo destruído. Então nós vamos ver aqui agora três etapas da presença de Deus tentando morar com o homem, permanecer com o homem. Primeiro, o tabernáculo móvel, onde a cada 40 paradas que o povo hebreu teve saindo do Egito, 40 não, porque já foi do Sinai para frente. Então, da parada que coincide com o Êxodo, capítulo 25, eu não sei agora o local exato, mas tem que procurar. Logo depois do Sinai, porque eles haviam passado o Sinai, aí Deus ordena fazer o tabernáculo. Depois, na época de Salomão, foi a época fixa. Então, o judaísmo compara o pastor quando o tabernáculo era móvel. Depois, compara Deus com o vinhateiro quando era o tabernáculo fixo, o templo de Salomão. E olha que interessante, diga comigo, interessante. No judaísmo, Deus é comparado ao pastor, né? Ao templo móvel, depois ao vinhateiro, o dono da vinha, quando o templo era fixo. E sabe qual é o terceiro nome que Deus é comparado? Machia. Olha, a tradição judaica fala que a terceira etapa vai ser o machia. Quando o machia vier, ele vai se estabelecer de fato e para sempre, eternamente, com o povo e as nações. Gente, esse é um judaísmo não messiânico. Ele põe o machia como Deus, como a terceira etapa, porque ele é que vai reinar no terceiro templo. Mas ele já está no terceiro templo. Então, a gente vê claramente, em 1 Coríntios 6, 19, Deus tabernaculando em nós. E em João 1, 9, o verbo se fez carne e eskenazei, ou seja, tabernaculou entre nós. E a frase mais importante que nós vamos ler agora, para entender o tabernáculo, é que Deus não queria habitar em nada feito pelas mãos dos homens, mas ele queria habitar no versículo 8. Isso é o mais importante da paraxá de hoje. E eles me farão, versículo 8, 25, 8, e eles me farão um santuário, o mishikam, um santuário, para que eu habite, aqui está escrito no meio deles, mas a palavra no hebraico é betorhem, ou seja, dentro deles. Então, o propósito de Deus é habitar dentro do homem, não é verdade? E aí, você vai ver que esse estudo é muito importante. Não só que ele vai relatar as coisas do céu, porque a palavra diz que essas coisas celestiais vieram ao entendimento de Moisés, para que Moisés pudesse fazer. Então, eu quero pegar essas três etapas, não é? O tabernáculo, depois o tempo de Salomão, não é? E depois o machia, quando ele estiver reinando. E nós podemos ver a graça de Deus, porque na primeira etapa, é como se, quando a gente entra com um contato com o machia, a primeira etapa, ele quer mudar o nosso coração. E eu quero falar uma coisa para vocês. E a coisa que eu vou falar é muito séria. A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais maduro, vai ficando mais crente umas coisas e mais descrente uns e outros. Eu estou andando bem descrente com religião, denominação, mas eu estou sendo uma descrença, que eu estou pedindo até Deus misericórdia, porque eu não estou crendo quase mais nada de sistema do homem. Mas, ao mesmo tempo, eu estou me evoluindo tão rapidamente, não é? Na pessoa do machia, não é? Essa palavra que o Rabino de Chula deu aqui, comparando Yeshua com Paulo, foi fantástico. E a gente vê como Yeshua, ele é tudo, ele é o Redentor. E sabe o que Yeshua quer mesmo de nós? Olha, Yeshua não está preocupado se você é Rabino. Yeshua não está preocupado se você é pastor. Yeshua não está preocupado se você é apóstolo, não é? E Yeshua não está preocupado, nem o pai, se você é evangelista, está certo? Se você é profeta, se você fez uma obra social, se você abriu uma casa de recuperação, se você abriu um hospital para tratar dos doentes. Ele não está preocupado se você criou para ele um prédio de 20 andares, onde você tem TV, TV a cabo, TV, canal de TV, que você está na televisão. Sabe o que eu estou achando? Yeshua não quer nada disso. O pai também não quer nada disso. Mas eles querem uma coisa, eles querem realizar a sua maior obra. Você sabe qual é a maior obra? Sabe qual é o maior ministério, na minha opinião, que o pai e o filho querem realizar? Nem a salvação de Israel assim, em primeiro plano. O que ele quer realizar é a maior obra que ele pode realizar. Sabe aonde? No seu coração. Esta que é a essência. E a gente não consegue ver isso. O homem faz igreja, faz prédio e faz ministérios. Irmãos, quando eu vejo isso com os olhos espirituais, eu estou vendo que eu não estou fazendo nada. De que vale eu ser rabino, ser discípulo, ser profeta, ser pastor, se eu não tenho um coração transformado. Ou seja, se Yeshua, o verbo se fez carne e eskenesei. Ele entrou, ele entrou. Paulo fala que nós somos o templo do Espírito Santo. E por isso que ele quer, a maior obra dele é transformar você. Diga amém. Transformar você. Não é a sua mulher, não pense nela, não pense no seu marido, não pense no filho. Você. Você é o local. Onde o pai e o filho querem realizar a maior redenção e obra de todos os tempos. A sua transformação. Isso é fantástico. E essa transformação só pode acontecer quando eu cresço e tenho maturidade. Irmãos, Yeshua não falou, sede os meus apóstolos. Sede, eu quero que você seja o apóstolo. Yeshua não disse, eu quero que vocês sejam meus discípulos. Eu quero que vocês tenham ministério. Eu quero que vocês fundem igrejas. Não. Yeshua disse uma frase. Eu quero que vocês sejam meus amigos. Irmãos, esse título de amigo, para mim, é o título maior que eu posso ter. O que você é? Sou amigo de Jesus. Sou amigo de Yeshua. E o amigo não é servo. Porque servo depende do patrão. Servo, nem sempre amo o patrão. Não é, não é? Servo é aquele que serve ao patrão. Serve ao senhor. Mas quando você é servo e amigo, aí é diferente. Você nem consegue falar que é servo. Porque o amigo automaticamente serve ao seu amigo. O amigo entrega a vida pelo seu amigo. O amigo... Eu fico pensando, eu falo, gente, por que que as igrejas brasileiras, ou mesmo nós da Raciona, não pregamos mais isso? Nós queremos aqui nessa casa fazer duas coisas só. Que você abra o seu coração e seja amigo de Yeshua. Só isso. Porque se você for amigo dele, a maior obra que pode ser feita no universo é o seu coração. De que vale ser discípulo rabino? Se eu não sou servo e não sou amigo de Yeshua. Eu fico vendo o judaísmo agora, que ainda não crê em Yeshua. É uma obra de manter tradições, conhecimento, fé. Não é? Amém. É válido, sem dúvida. Mas se ele não é amigo de Deus, se ele não conhece o machia, ele fica numa etapa inexistente. Ele não pode crescer, não pode haver maturidade, não pode testemunhar. E a terceira etapa é o milênio, ele reinando conosco. Então, a palavra trumar quer dizer oferta, também traduzido como presente. Aí Deus pede ouro, prata, bronze. E aí você vai me perguntar, mas Deus está preocupado com ouro e prata? Onde é que ele quer chegar? Onde é que ele quer chegar? Fazer santuário, armar tenda com pele de cabrito, de cabra, não é? Ele vai dar agora tantos utensílios, cada coisa ele fala. Olha, o resumo todo está no versículo 8. Se você não entender o versículo 8, você não vai entender que tudo Deus está mostrando. Desde a queda de Adão, ele pega coisas do céu para revelar o seu filho. E o seu filho como amigo, como redentor, como salvador. Então, você vai ver que todas as etapas aqui do tabernáculo, do santuário, não é? É para que ele habite dentro de nós. Então, a maior transformação, a maior obra é ele, você ser amigo dele e abrir e permitir que ele faça a obra em sua vida. Quem está disposto nessa manhã a abrir o seu coração? Irmão, o resto é religião, o resto é ativismo. Fala a verdade, eu não quero julgar que é bom ou ruim. Amém, caridade é bom, ajudar os pobres é bom, evangelizar na rua é bom. Irmão, mas se você não abrir o seu coração, de que vale eu ganhar o ministério mais famoso do mundo se eu perder a minha própria família? De que vale eu ter ser bem sucedido em minha profissão se eu perder a minha própria família, se eu perder a minha salvação? Está certo? Então, o que esse estudo vai mostrar é que Deus quer habitar dentro de você e fazer o maior ministério do mundo. É dentro de você, é no seu coração, é mudar a sua mente, é restaurar as áreas de sua vida não restauradas. E desde Adão que Deus está para fazer isso. E agora, nesse momento, ele pega Moisés, faz o pacto do Sinai, que o Rocha Mateus, o Rabino Mateus já pregou muito bem. E aí, ele vai falar ainda mais sobre isso, mas a maior obra que ele quer te mostrar. Agora, olha que interessante, diga interessante. Eu prego há 20 anos isso. Somente hoje eu atentei para uma coisa. Olha, com que peça o Eterno vai começar? Aqui é o tabernáculo geral, né? Você tem uma ideia, já lembrando como é que ele era. Era no deserto, aqui era a seca, a pele de corneiro, a porta, o altar, a pia, depois o santuário. Lá dentro havia o santismo lugar, que era essa parte final. E se a gente fizer um gráfico, isso aqui é uma grande revelação. Enquanto eu viver, eu vou repetir isso. Você pode ficar com raiva de mim, que já vi, mas vai ver de novo. Vai ver de novo, porque cada vez tem uma revelação. E eu vou te falar a revelação de hoje. O Eterno começa a explicar a arca. Aí eu peguei e pensei hoje de manhã, por que ele começa do fim e não começa do início? Ele tinha que começar da porta? Não, ele começa a explicar no capítulo 25, ele vai dar uma aula das coisas celestiais. Diga amém. Cuidado, quando é coisa do céu, Hebreus 9, 23 fala que do céu essas coisas foram reveladas. Então tem segredo aí, tem segredo aí. Aqui tem segredo para a escatologia, para a sua vida, para a sua família, para a sua profissão. Aqui tem tudo para ter segredo. Porque veio do céu. E ele quer, no seu coração, a maior obra que ele quer realizar é o seu coração. Agora, por que Hashem começa o capítulo 25 explicando a arca? Mas peraí, a arca é o fim. A arca é a última coisa que tinha. Tinha a porta, tinha o altar, tinha a pia, tinha a menorá, tinha a mesa dos pães, tinha o altar de incenso. A arca era a última coisa. E por que ele começa pelo último? É sempre assim. Diga, Deus é bom. Ele jamais te explica uma coisa sem te mostrar o final. Por isso o rei Salomão falou, melhor é o fim das coisas do que o seu início. Lembra que eu falei do Bereshit? Uma vez que eu preguei a palavra Bereshit no princípio, depois preguei a palavra Besot no fim. Não tem uma paraxá chamada Besot, mas eu entendi. Que o mais importante não é o Bereshit, o mais importante é o Besot, é o final, é a redenção, é o reino dele. Vem a nós o vosso reino. E esse reino é chegado, esse reino está chegando. Meus amados, Yeshua está voltando. O reino dele já está, nós estamos caminhando. Israel hoje já são mais de 120 congregações judaico-messiânicas. E Hashem está conectando a igreja com Israel. Assim como a igreja de Atos era o próprio Israel. Depois ela sai de Atos, vai para outros países da Ásia, mas conectada a Israel. E Paulo mostra essa conexão, Paulo chegando na sinagoga de Coríntio. Aonde? Sinagoga de Coríntio. Você vai ver sempre Paulo conectando, porque a igreja é Israel. Estava em Israel, aí a igreja proclama a independência de Israel, sai, mas agora no final dos tempos. Lembra? Do mesmo jeito que eu subi, eu vou descer. Não foi essa a palavra de Yeshua? Vocês que estão me vendo aqui no Monte das Oliveiras, não é? Da mesma maneira que eu estou sendo, eu estou fazendo a minha ascensão ao céu, eu voltarei. Esse voltarei não é só o lugar, é o modus vivendi, era como era na época. Então a mesma igreja de Atos vai ter que ocorrer agora. A mesma igreja, por isso nós fizemos o nosso congresso, né? As características da igreja de Atos apóstolos, ou seja, voltando a igreja de Atos. Porque então a igreja agora vai começar a reconectar com Israel, para deixar aquele mesmo ambiente que Yeshua subiu, nesse mesmo ambiente ele vai voltar. E nós já estamos vendo isso acontecer, né? E esta casa faz parte desse processo de restauração. Então vou entender aqui o gráfico. Então o que eu fiz? Eu peguei isso aqui e coloquei num gráfico, tá bom? Eu fiz um gráfico. E esse gráfico eu vou colocar aqui na vertical, nas ordenadas, eu vou colocar Yeshua. São graus de revelação. E aí você vai ver que quando você caminha, isso aqui são escala de zero, tá vendo? Quando você está sem Yeshua, você está a zero ou abaixo de zero. Mas quando você deixa Yeshua entrar como seu amigo no seu coração, você vai caminhando em tendência ao infinito. Esse oito deitado é um símbolo matemático para infinito. Então não tem fim. A revelação não tem fim. O seu crescimento, o seu betorreno, eu quero fazer um trabalho dentro do seu coração, não tem fim. Você pode ser crente 50 anos, 60 anos, 70 anos. Se você viver 100, pode até ser completar 80 anos de crente. Ele quer mudar o seu coração. Ele quer sempre mudar o seu coração. Então não tem fim. Então, mas nós temos que ter aqui, nós fizemos aqui. Olha, o tabernáculo era mais ou menos como o estádio do Mineirão aqui, tá? O campo de futebol era mais ou menos as mesmas medidas do tabernáculo, tá bom? Então, se você pegar aqueles côvodos e fazer em metro, vai dar a mesma coisa. Seria 50 por 100. Seria 10 mil metros quadrados ali, não é? Então, ali quando você entrava, é mesmo assim. Você está abaixo de zero, entrou pela porta e Yeshua é a porta. De cara, você joga no altar, não é? Mas Deus já te revela hoje a arca. É onde ele quer chegar. E sabe onde ele quer chegar na arca? Vamos começar pela arca? O que tinha dentro da arca? O que tinha dentro da arca? A arca era o Aron Hakodesh. Aqui é um símbolo do Aron Hakodesh. Dentro da arca, o Aron Hakodesh tinha o quê? Tinha as duas tábuas da lei. O que mais? O maná e o cajado. Irmãos, o que é isso? Torá. O que é isso? Juízo. Então, Deus começa mostrando o amor, mas mostrando o quê? O trono. A arca representa o trono. E trono representa juízo. É interessante ver o amor de Deus, não é? Já começa a falar em punição, mas não é para te punir. É o amor dele. Ele quer te livrar. Ele quer jogar com você limpo. Ele quer que você abra o seu coração. Porque ele quer eskenesei. Ele quer tabernacular dentro de nós. Essa que é a maior obra dele. Mas se você disser, não, isso que é a expressão do amor. Na hora que eu falo com Deus, por que o Senhor criou esse livre-arbítrio? O Senhor podia criar um pouquinho menor. Podia criar um mais burro, mais dependente, mais limitado, mais retardado um pouquinho. Para que o Senhor foi dar pensamento assim? Tem hora que eu queria pensar menos, entender menos, porque é mais fácil. Mas quando você entende muito, quando você abre o seu coração, você vê a sabedoria infinita, que tudo aqui leva para o infinito, aí ele te coloca e nem começou a entrar. E já te mostra o trono. E já te mostra o juízo. Ali tem uma Torá. Ali tem uma palavra. E as letras dessas palavras estão aqui em nossa arca. Olha aqui, ó. Lo, lo, tsa, lo, tinaf, lo, tenac. Olha, tanac. Lo é não. Não mate, não adultere, não furte. Mas por que ele começa a me dar lei? Ele começa pela lei. Amor. O Rabino Mateus está falando uma palavra muito bacana e ele vai continuar. A Torá é amor. A Torá é a expressão do amor. O pai que ama o filho dá regras. O pai que ama o filho dá limite. O pai que não ama o filho deixa ele entrar nas drogas, deixa ele entrar nos carnavais da vida. Mas o pai que ama, guarda, protege, zela, instrui. Não é verdade? Então, na verdade, o que acontece? Vamos começar, não vamos começar como o Hashem ensinou. É claro que eu vou chegar no trono, mas vamos começar. Para chegar lá, eu tenho que fazer essa caminhada. E essa caminhada eu tenho que fazer a porta. Por isso, Yeshua é a porta. Mas eu tenho que me arrepender, o altar de sacrifício. O velho homem tem que morrer. Então, eu tenho que sacrificar o meu velho homem lá no altar. Eu tenho que ser queimado. O velho Marcelo morreu. Diga o seu nome. Diga. A velha Ana morreu. O velho Otamiro morreu. O velho Jaime morreu. Gente, se nós não morremos, nós não nascemos de novo. Quem está no mundo, quem está no deserto, não consegue entrar, penetrar nisso. Não seja você tolo de colocar uma mesuzá na porta sem saber nada, sem abrir o seu coração a ele. Porque a maior obra que ele quer fazer é a Torá. Salmo 19, 6 fala que a Torá é perfeita e restaura a sua alma, restaura o seu coração, o seu entendimento. Aí ele te leva para o altar. O altar você morre, você nasce de novo. Depois ele te batiza. A pia para quê? A água para te lavar, te purificar, para que você nasça de novo. Esse é o simbolismo fantástico. Então, se você vai olhar, se aqui é zero, aqui é dois, aqui é três, aqui é cinco, quando você chega a ser batizado, quando você passa pelo banho de purificação da Míquiva, você já está sendo gente. Eu já sou gente. Eu não sou um macaco evoluído. Eu já sou um adorador. Eu já entreguei minha vida a Hashem, eu sei para onde eu vou. Olha para onde é que ele mostra. Ele mostra primeiro a arca. O capítulo 25 não começa com a porta. A porta vai ser lá no final que vai falar. Mas por que? Perguntava eu ontem a Deus. Por que o Senhor começa pela arca? E o Espírito me responde, porque lá é meu trono. Lá é meu julgamento. Lá é a minha palavra. Lá é meu padrão de santidade que eu quero para a sua vida. Quem está entendendo? Aí, continua. Aqui é a luz do sol, mas vai a ter. Aqui já tem que ser a luz da menorá. Ou seja, a luz não depende do seu crescimento espiritual. Vai ter que depender do Espírito Santo, a luz divina, do azeite puro. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Hoje é só uma introdução. Aí, quando você passa para a menorá, ele vai fazer uma comunhão com você. A mesa dos pães da proposição. Eu vou explicar sobre isso aqui. É a nossa comunhão com ele, a comunhão com o irmão. Ele quer mudar o seu coração para você alcançar o seu irmão. É sempre assim. Ele vê você individualmente, mas, conforme Romanos 12, ele vê você como membro individual do corpo de Cristo. Isso é a ceia que nós vamos fazer aqui hoje. Está ligado a isso. Quando você está cheio do Espírito Santo, uma vida santificada a Deus, em comunhão com o irmão, amando a Deus e ao próximo, as suas orações chegam a ele. Como eu gostaria de falar isso. Como eu gostaria que a igreja evangélica, Deus não vai falar porque você deu o dízimo. Deus não vai falar porque você trouxe no altar aqui e foi curado e em cadeira de roda, essas coisas todas. Irmãos, só prego um lado, que nem evangelho é. Gente, eu estou muito triste. Eu não sei se você tem a tristeza que eu tenho, por isso que eu estou ficando descrente no sistema do homem, no sistema religioso do homem. É terrível. Mas, quando você vê as suas orações, num grau de santidade, já chegando à semelhança de Deus, de Yeshua, não é o nosso padrão de santidade, aí Deus te apresenta. O véu é rasgado. O próprio corpo de Yeshua é rasgado por você. Aí você adentra no trono de Deus. E lá você vai ter a intimidade. Lá o sacerdote entrava uma vez por ano e amarrava em sua perna uma corda e na sua sopeliz, na sua túnica, tinha campainhas e romãs. A romãs, segundo a tradição judaica, tem 613 sementes. Eu nunca contei, mas eu acredito que representa a Torá, os 613 mandamentos. E as campainhas, as campainhas de metal costuradas na borda, na orla da túnica, é para que ele andasse, fizesse barulho e todo mundo ficava lá fora. Ele ficava orando, andando. E se parasse a campainha, ele poderia ter morrido pela presença de Deus. Isso acontecia. A presença de Deus te consumia. A xerriná de Deus te consumia. O sacerdote ia pedir perdão pelos pecados dele e pecado pelo povo de Israel. E se ele parasse de ouvir a campainha, puxava a corda. Porque ninguém podia ir lá tirá-lo. Porque ali era o santíssimo lugar. Estão entendendo como é que Deus agora começa a apresentar o seu plano de santidade? Então, todos os detalhes do tabernáculo de Moisés falam da pessoa de Yeshua. Fala do nosso crescimento, da nossa maturidade espiritual. Afinal, Yeshua deseja uma noiva na mesma estatura dele. Ou seja, como ele é. Eu estou pregando isso aqui há 20 anos, falando para a igreja. Aliás, há mais de 20. Nas igrejas batistas eu já falava isso. Olha, o Yeshua, o seu noivo, é judeu. Ele não é alemão, não é francês, não é chinês. Ele é judeu. Ele não vai deixar de ser judeu para casar com uma noiva gentílica. Ele vai fazer isso sim. Mas a noiva gentílica vai ter que estar conectada a ele como um noivo judeu, um profeta, um sacerdote. E voltará como rei, o rei dos reis. Vocês estão vendo que tudo caminha para Yeshua. Então, Yeshua espera o seu crescimento. Yeshua quer ser hoje seu amigo. Yeshua não vai casar. Irmão, eu vejo um casamento. Não é como nós, casados, temos dificuldade de entender essas coisas. O que você precisa não é uma mulher. O que você precisa não é de um marido. O que você precisa, de fato, é de uma amiga. Ou de um amigo. Essa que é a verdade. Agora, um amigo, eu posso ter o amigo de encontrar e de ir na casa dele todo dia. Mas não é esse amigo que a Bíblia menciona. A Bíblia menciona a palavra amigo como algo íntimo. Você tem intimidade da pessoa, você penetra. Muitas vezes eu falo com casais, e já falei muitas vezes com a minha própria esposa, eu falei assim, eu não quero a sua beleza, eu não quero a sua inteligência, eu não quero a sua servitude de fazer uma comida boa para mim. Hoje eu vou comer bacalhau. Então, não é porque sexta-feira é da paixão, não é semana santa. Não, 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 não tem nada a ver. Era o cardápio que era assim, podia ser, não sei. Mas eu falo com a minha mulher, eu não quero nada disso. O que eu quero é a sua amizade. E quando você pega a amizade, você pega o coração da pessoa. Eu quero a lealdade do seu coração. Entendeu? Você pode me trair, pode me mentir, pode me enganar. Mas quando você dá o coração, você dá a lealdade. É isso que Deus está falando conosco. Ele quer você amigo de Yeshua. Ele não quer você rabino, apóstolo, profeta. Tudo isso é muito bom. São ministérios, ele não é contra isso. Mas o que ele quer, no fundo, no fundo, no fundo, é uma intimidade com você. Por isso ele quer morar no seu coração. Por isso ele quer entrar. Por isso ele quer te acordar de madrugada e você não consegue vencer o seu sono. Ele quer falar com você. Porque um amigo fala. Fala ou não fala? Deus, nosso amigo, Yeshua, nosso amigo, quer usar de franqueza conosco, mas eu não quero ouvir. Como eu posso ouvir a voz dele se eu não quero escutar? E ele está falando. Ele está falando a cada dia. Yeshua fala conosco através do Espírito Santo de Deus. A cada dia ele fala. Fala ou não fala? Ele fala. Você pode não estar ouvindo, mas ele está falando. Ele está falando hoje. Ele fala de madrugada. Ele fala pelas plantas. Ele fala pelos seus amigos. Ele fala pelos seus colegas de serviço. Ele fala. Ele está sempre falando. Sempre falando. E a gente, quando fica atento, fica atento, a gente vê ele falando. Porque ele fala através dos animais. Ele fala, como falou para a mulha de balaão. Ele fala pelas pessoas. Ele fala pelos chatos, enjoados, nervosos. Ele fala. Ele fala. O que importa, você pode não ensinar a palavra viva dentro de uma casa, como pode não ensinar a palavra viva dentro de uma sinagoga. Está certo? Não importa o local. Importa o tamanho do coração que eu vou abrir ao meu amigo. E aí, para encerrar, um pouquinho da arca e o propiciatório. E ele tinha aqui essas argolas. Aqui o propiciatório era uma cobertura da arca. E aqui dois querubins, com a asa assim. Essa fotografia é bem bíblica. Bem assim o que a Bíblia menciona. E nessa arca, nós vamos ver que essa arca, Aron, era a fala da arca da aliança. E aí, eu quero já caminhar para o final, dizendo para você que por que Hashem começou com a arca. Agora eu entendo. Ele começou com a arca porque ele começou com o lugar mais importante do tabernáculo, o trono de Deus. E quando você ouvia a palavra trono, você está ouvindo o juízo de Deus. Certo? O juízo de Deus. E lá dentro dessa arca, conservava a palavra viva, as duas tábuas de pedra representando a Torá. E lá fala que, Hebreus 9,4 fala que as tábuas do conserto. Gente, esse conserto é conserto. As tábuas da aliança, também chamada em Hebreus 9,4, tábuas do conserto. De consertar, de reparar, de fazer o homem voltar para o seu caminho. É Deus falando do seu trono. Pois de lá é que virá o seu juízo e a sua justiça. Mas também, no outro extremo da arca, o início estava o altar. E o que o altar fala? O altar fala do outro extremo. Para conseguir o reino, eu tenho que entrar por um altar. Para eu chegar na amizade íntima com Yeshua, eu tenho que ter passado pelo altar de sacrifício. Eu tenho que ter entendido a obra da cruz. Eu tenho que ter entendido aquilo que Yeshua falou. Você quer me seguir? Quer me seguir? Deixa seu pai, sua mãe, siga-me. Vende o que você tem, siga-me. Distribua o pobre o que você tem, siga-me. Toma a tua cruz e siga-me. Irmãos, eu não vejo hoje no nosso planeta Terra, que também assisto programas americanos, alguém pregando isto. É raro. Não pregam a cruz, não pregam o altar, só pregam o trono. Só pregam as bênçãos do trono. Espera aí. Você quer pregar o trono? Então prega. A primeira coisa que você acha no trono é a justiça e o juízo. Está certo? O trono significa justiça e juízo. Mas o salmista, cheio do Espírito Santo, penetrou na cabeça divina, na mente divina e extraiu mais duas palavras. Ele viu o trono de Deus no Salmo 89. Ele viu os quatro pés do trono. E aí o salmista no Salmo 89 fala, o trono tem quatro pés. Porque Deus está sentado no trono. É claro que ser sentado aí não é fisicamente. É uma analogia que Deus tem um trono. E o trono tem quatro pés, como qualquer cadeira tem quatro pés. Um trono é o juízo, o mispatim. Mas ele vem com a justiça. E o que é justiça? A linha reta, o parâmetro que você vai ser julgado. Aí você fala, ai, 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 ai. Pode falar, ai, 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 ai. Eu vou cair no trono, vou ser julgado, e ainda com meus mispatim e ainda com a justiça, com a Torá. Estou perdido. Coitado de mim. Mesmo com o sacrifício de Exua. Tem crente que mente, tem crente que trai, tem crente que não é crente. Tem crente que parece ser crente, mas não é crente. É, gente, tem tanta coisa. Aí você lê o Salmo, ele apresenta mais duas palavras do trono de Deus. Primeiro pé, vou te julgar. Segundo pé, pela minha justiça, pela minha regra, pela minha lei. Mas o terceiro pé, ele fala, com recebe, com misericórdia. E com o quarto pé do trono, emeto, verdade. Graça e verdade. Misericórdia e verdade. Diga comigo, isso é fantástico. Ao mesmo tempo que Deus parece que ele é duro, ele é mole, ele é sensível. Por isso eu sempre falo para o papai, para uma mamãe que vai corrigir o filho, não fica, não corrija demais, não, porque você acaba sendo injusto. Pela punição. Às vezes você dá uma punição mais forte do que a criança fez. Por que ele apanhou tanto assim? Porque ele quebrou um copo. Mas isso não justifica você bater nele porque quebrou um copo. Você tem que julgar o problema da criança. A Bíblia fala que você deve bater na criança quando é por rebeldia. Aí vai apanhar. É rebeldia, aí tem que apanhar. Porque a rebeldia é a maior lepra. É a maior desgraça da vida de um ser humano é a rebeldia. Porque te afasta dos princípios, te afasta de Deus, te afasta da salvação, te afasta de tudo o que é bom. Então, por isso que a Bíblia compara o pecado de rebelião como feitiçaria. É coisa do inferno. Isso não vem de Deus. Pessoas que se levantam contra mim aqui, pessoas que põem o dedo no meu nariz, como colocaram há pouco tempo atrás e saem uma família inteira, sai pai, sai pai, sai todo mundo, sai gerro, sai todo mundo, vai saindo, saindo. Por quê? O que eu fiz? O que eu fiz? Julgamento. Julgam. Eu fui gozar, devia conhecer o trono de Deus, né? Porque o próprio Deus coloca a graça, a misericórdia e a verdade. Por quê? Os advogados que me entendam. Por quê? Como haverá justiça, lei, se não há verdade? Porque a lei pode ser falsa, pode ser mentirosa, pode ser incompleta. Então, a justiça está para a verdade. Aí você faz uma justiça boa somente quando há verdade. E depois, ó, pegou lá, um, dois, três, quatro. Aí você pega o dois com três, ó. Justiça contra a balança com a verdade. E depois você pega o mispatim, o juiz, a punição, você pega com a misericórdia. Estão entendendo? Quem está entendendo? Essas são revelações do trono de Deus. Está certo? Para encerrar, o que acontece? A arca era o coração do tabernáculo. Na arca estava o santíssimo lugar. Na arca o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Essas são figuras das coisas celestiais. Porque elas falam de Cristo, de Exua. Não é verdade? E aí você vai ver que o coração de Deus, o coração do tabernáculo era o santíssimo lugar. Agora, olha que interessante. A arca do conserto. Eu busquei em Apocalipse 11, 15 a 19 que fala a arca do seu conserto irá te julgar. Então, aquilo que eu te entendi de manhã, eu vi em Apocalipse, estava na palavra Apocalipse 15, 15, 15, 11, 15, fala a arca existe para te julgar. Com justiça, com misericórdia e com a verdade. Mas que vai te julgar, vai. E nós, crentes, seremos também, passaremos pelo tribunal de Cristo. Você não vai passar pelo juízo final se você está em Cristo e morrer em Cristo. Mas você passará, você prestará conta. Eu vou prestar conta. E você rebelde que já falou de mim e está falando ainda, você vai pagar caro. A Bíblia fala, ai daquele que mexe com o meu ungido. Não mexe comigo não, porque o negócio fica preto. Não mexe comigo não, porque o negócio fica feio e o seu nome está no meio. Não mexe comigo não, porque o negócio fica feio e o seu nome está no meio. Está certo? Vamos lá. Agora, a arca está atrelada ao toque da última trombeta. Olha que bacana essa revelação hoje. Fantástico. 1 Coríntios 15, 52. Fala que ao toque da última trombeta, está certo? Nós seremos arrebatados. Os mortos em Cristo e os vivos, os que morreram em Cristo e os vivos em Cristo, como fazendo uma midracha, primeiro a Tessalonicense, capítulo 4, verso 13. Primeiro os mortos, na vinda do Senhor, ele vai arrebatar. Aí você pega com Apocalipse 11 e pega com Apocalipse 19, ele fala, a arca vai te julgar, mas vai te colocar nas bodas do cordeiro. Amém? A arca, ela é a arca do conserto. Então, a arca está presente no nosso casamento futuro com Yeshua. Isso é fantástico. Não é verdade? E aí, a arca representava a presença de Deus, a xerriná, a presença de Deus, a essência, a divindade. Dentro dela havia o maná. O maná é o pão, é a farinha, é a semente com que se fazia o bolo de maná. Não é? Então, nós temos aí o maná. O que é o maná? O maná, nós vamos ser julgados pelo maná que recebemos, pelo aquilo que foi passado, esse maná que eu prego e que você recebe. É o pão nós de cada dia. Havia a vara de arão. O que é a vara de arão? A condução, o cajado. O teu cajado me conduz. Cajado é para o pastor pegar a ovelhinha que está caindo no buraco. É ou não é? Ele passa o cajado nela e puxa ela para fora quando ela está escorregando num barranco perigoso. Esse é o cajado, é a palavra, é a Torá. E a própria Torá, as tábuas da lei, que já existia, uma das coisas, das sete coisas que já existiam antes da criação, o Rabino Mateus é que gosta dessa palavra, as sete coisas que existiam antes da criação, o que era? O trono de Deus, o arrependimento, o guerrinom, o inferno, o que mais? o Messias, o trono de Deus, a Torá, já existia antes da criação. Não tinha um berestido, não tinha o universo, não tinha a terra, mas já havia sete coisas antes da criação. Então, é a Torá. O sangue de Exu é a nossa aliança, é o nosso conserto. Eu gosto da palavra aliança e conserto. Aliança, porque lembra isso aqui, é de ouro, não tem fim, não tem início, nem fim, é aliança, é aquele que você está aliançado, parceiro, companheiro, amigo. E o conserto é que essa aliança conserta, ela conserta a minha vida, é essa que é o maior ministério de Deus. E Exu, eu estou lendo Hebreus, você tem que pegar Hebreus aqui e ler Hebreus, Hebreus repete todo o tabernáculo na linguagem de Exu, dizendo que ele é o sumo sacerdote, ele é o maná, ele é o cetro. Está lá em Gênesis, capítulo, na hora que Jacó dá a bênção para Judá, fala, de Judá levantarei o meu cetro e a sua, que julgará. Você vai ser julgado com o cetro também, não é verdade? E a própria Torá. Ele também é o nosso propiciatório, caporeto, daí que vem a palavra quipur, e um quipur que cobre, que apaga, que anula o pecado, ele é a nossa cobertura. E aí, a mesa dos pães da preposição, que ainda está no capítulo 25, eu vou falar só sobre o capítulo 25, e deixar o Rabino Mateus falar o resto. Agora, é muito interessante, não é? A mesa do altar dos pães, haviam seis pães de um lado, seis pães de outro. O próprio Hebreus fala que representa as doze tribos de Israel. Agora, olha que interessante, olha que interessante. Diga comigo, interessante. Não é doutrina nova, mas é interessante. Eu vou falar, mas não é doutrina, mas é interessante. doze tribos, seis, seis, total doze. Quem eram as mães, as matriarcas das doze tribos? Duas irmãs de sangue, que casou com Jacó. Quem eram elas? Lia, Leia e Raquel. Raquel era mãe de José e Benjamin. E a Leia era mãe de Judá, Simeão, não é? Que interessante, era o mesmo pai e as mães tinham o mesmo DNA. E quem são as outras doze, as outras seis tribos? Bila e Zilpa. Eram escravas. Elas não tinham sangue judeu. Por que que eu sei? Porque um judeu não podia ter outro judeu como escravo. daí pegava de outro povo. Então elas não eram judias, elas não tinham o DNA judeu. Diga, interessante, o que que Deus está falando? Que nas próprias doze tribos, metade tinha só pai judeu, mas não tinha mãe judia. Interessante. O que que eu posso traduzir numa linguagem? Haverá muita surpresinha daqui pra frente, em relação às doze tribos. Eu creio na restauração, quer dizer que El fala, que Apocalipse fala das doze tribos, sem dúvida que creio. Eu tenho, eu creio em Apocalipse, creio, nas doze tribos. Agora, vai ter muita gente lá que vai ser assim, eu era dessa tribo e não sabia. Porque Deus tem seus segredos. Se lá atrás era assim, ele não pode cobrar no final uma coisa que não era. Tem muita surpresa interessante aí pra frente, eu vou deixar pra depois. a mesa dos pães era de madeira de cetim, coberta por ouro, havia duas fileiras de pães, representando as doze tribos, e ela fala do corpo e da unidade, ela fala de Coríntios 10, vós sois membro do corpo de Cristo e individualmente membro dele. Então, gente, a mesa fala da comunhão, do comer junto, do pão, do alimento, não é? Então, aqui já está um princípio da própria ceia, não é? Fala do trabalho, fala da palavra, o pão é a palavra, Yeshua falou, eu sou o pão da vida, é o pão da provisão divina, representa a ceia do próprio Yeshua, representa o pão da vida, João 6, 35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, aquele que crê em mim não terá sede. E, finalmente, para encerrar, o tabernáculo, o amenorá de ouro. A amenorá, Zacarias 4, 6, define a amenorá, não por força, não por violência, mas pelo meu espírito. Então, quando você vê uma amenorá, você vai lembrar de Zacarias 4, 6, que fala a Zorobabel. O que é amenorá? É um símbolo para que você lembre, não por força, não por violência, mas pelo meu espírito. Ela era construída com essas coroas, com esses copinhos, com essas amêndoas, está vendo as amêndoas aqui? Ela era toda trabalhada em peça fundida de uma peça só, de uma pepita de ouro se fazia isso aí. Tinha que ser assim, não podia ter emenda. Quando eu criei a minha amenorá, com esse peixinho, eu fiz uma peça só fundida. Aqui, dá um close aqui. Fundida, não pode ser. Aí o rapaz falou, não, vamos colar. Eu falei, colar não, eu quero a mesma peça. Mas eu não sabia dessas coisas. Eu estou pelo espírito. E o que esse peixe está fazendo aqui? Eu tenho esse bota na lapela do paletó, quando eu pego o avião, principalmente, passa um judeu perto de mim, o que esse peixe está fazendo a minha amenorá? Eu falo, Israel, luz para as nações. Você não seria Israel se não fosse as nações. Então as nações vão ser incluídas na bênção de Israel. Está certo? Está certo? Yeshua, o peixinho é um enxerto. Os judeus é reenxertado na própria oliveira. Então esse bóton fala muito. E eu não sabia esse símbolo da igreja primeiro século, que hoje é um peixinho com uma estrela da vida. Eu não sabia. Isso foi só descoberto em 2000, alguma coisa. Eu criei isso aqui em 1996, com a sida que está ali sentada. Foi sida. Então, na verdade, irmãos, para encerrar, para mim, você tem que ler Isaías 11. E a Isaías 11 fala os sete espíritos de Deus. Não tem como eu ver a menorá sem ver os sete espíritos de Deus. Quais são os espíritos de Deus? A sabedoria equilibrando com o temor. Por isso o salmista fala, Salomão fala, quer dizer, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Se você teme a Deus, é piedoso e crê em Deus, ele te dá sabedoria. E elas se equilibram. Se eu não tiver sabedoria, se eu tiver sabedoria sem o temor de Deus, eu fico assim. Minha sabedoria é do homem, não é a divina. Mas a sabedoria divina vem com a fé e com a sabedoria que vem de Deus. Depois eu te dou um entendimento contrabalançando com um conhecimento. Eu sempre falo isso. O que adianta você conhecer, mas não entender? Eu posso tomar uma aspirina porque eu estou com dor de cabeça. Isso é um conhecimento. Mas qual é o entendimento? Por que a minha cabeça dói? Pode ser 30, 40, 60, 80, 100 causas diferentes. Aí eu tenho que entender. Tem que ser um médico para entender da doença, pesquisar ali. Entendeu? Então, a mesma coisa. A fé vem pelo conhecimento, mas o entendimento das coisas de Deus. Então, o conhecimento vem pela fé. Conhecer a palavra para entender os propósitos de Deus. depois o Espírito é chamado conselho. Ele se equilibra com fortalecimento. Ou seja, aquele que se aconselha, submete a alguém, recebe orientação, se fortalece. Que interessante. Faz parte de Deus nos corrigir. Faz parte de Deus usar o irmão para te corrigir. Agora, Yeshua é o centro. Por que eu sei que Yeshua é o centro? Porque fala que ele é o renovo, ele é o rebento. O que é o rebento da Oliveira? É o centro. Dele é que saem as hastes. Não é verdade? Então, Yeshua faz parte dos sete Espíritos de Deus porque ele é o filho de Deus. Ele tem a natureza de Deus. Não é verdade? Agora, olha a revelação de hoje de manhã. O Espírito de Deus é a essência, é a semente. Vai produzir o fruto do Espírito. Agora, lembra que Gálatas 5 fala, não diz, os frutos do Espírito são. Lá fala, o fruto do Espírito é dois pontos e solta nove. Maior erro de português, não é? Mas não é erro de português. O original está no singular, o fruto, porque vem de uma semente. Uma semente, um fruto. Agora, esses frutos são nove. Aí é o mistério de Deus. Olha que interessante me veio na cabeça. Yeshua é a semente. Lembra? Nós estamos falando da menorá aqui, nós estamos falando aqui dos sete filhos de Deus, Yeshua e o ser, está bom? A semente Yeshua vem o amor, o fruto. Yeshua é a expressão do amor de Deus. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Ele é a razão do amor do pai, não é verdade? A sabedoria de Deus, que é uma semente, ela está relacionada com o fruto que eu vou chamar de alegria e paz. Eu acho que alegria e paz, a gente só tem alegria verdadeira e paz verdadeira se você está em Deus, não é? Você tem a maneira de ver, o que é sabedoria? Maneira de ver as coisas. Quando eu consigo ver as coisas do jeito que Deus vê, eu fico alegre e feliz. Então a doença passa a não ser problema, a falta de dinheiro passa a não ser problema e outras coisas mais. Seu casamento passa a não ser problema. Quando você vê com a sabedoria de Deus, agora você vê com o entendimento humano, eu não fico com essa mulher nem mais um dia, vai alguém pensar, não é verdade? O entendimento, quando a pessoa entende mesmo as coisas, ele é paciente, porque ele sabe que não adianta eu morrer de infarto, um AVC, não adianta eu apressar a minha morte, não é? Então eu entendo, Deus me deu essa vida, cada dia basta o seu, mal, então os dias são maus. Como é que você está querendo prosperidade, só prosperidade, mulher nova, carro novo, apartamento novo, peraí, tem alguma coisa errada, porque tem que entender a palavra, não é verdade? Então, quando você tem entendimento, você fica mais longânimo, o que é isso? Paciente. Eu estou sem dinheiro, mas vou ter. Eu estou desiludido, mas vou ter um propósito. Eu estou deprimido, mas vou sair da depressão. Eu estou meio apagado, mas a luz vai brilhar. Não é? Não é assim? Então, eu estou meio triste, mas a alegria virá. Então, você começa, quando você tem o entendimento das coisas de Deus, você começa, na minha opinião, estou correlacionando aqui, com todos os frutos, mas, de preferência, a paciência. Diga comigo, para encerrar, como eu preciso de paciência, meu Deus? Me dê essa paciência, é um fruto do Espírito. Me dê essa paciência. Diga mais alto, me dê paciência. Não é? O conselho, que é o Espírito de Deus, produz o quê? Quem aconselha para ser benigno, é a bondade em ação. Ô filho, faz isso aqui, você vai ser sucedido, não afaste dos caminhos do Senhor, você ser bem sucedido. Isso é benignidade. Não é? O fortalecimento, que vem do conselho, produz a bondade. O que é a bondade? É uma natureza boa. A benignidade, a bondade e a ação. Se você é bom, e não faz boa ação, você não é benigno. Então, é importante que tenha a bondade como natureza, como semente, para que, quando eu trabalhar, e fizer algo para os outros, para o próximo, seja eu benigno. Isso é um fruto do Espírito, e você vai ser julgado por isso também. Para encerrar, conhecimento, gera fidelidade. Não é verdade? A Bíblia fala que a fé vem pelo conhecimento. O que é fidelidade? O que é fidelidade? Fé. Fé, emunar, crer e obedecer. Chamar, chamar, ouvir e guardar, ouvir e obedecer. Não é verdade? Então, o conhecimento, para mim, é um fruto, é uma semente, mas o fruto é a fidelidade. Não é? Finalmente, o temor de Deus gera um fruto, gera não, estou correlacionando com a mansidão e o domínio próprio. Porque quando você teme a Deus, você é maneira, é ou não é? Você não julga, não julga, não julga, senão você vai ser julgado. Com a mesma vara que você julgar, com a mesma vara te julgará. Não é assim? Então, quando você teme, o que é temer? Cria na palavra, você começa a ficar mais calmo, mais equilibrado, falando menos, pensando mais, orando mais, murmurando menos. Entendeu? A nossa vida agitada, a tendência é murmurar, 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 murmurar. Ai, como murmuram, como falamos. Então, falamos menos, não é? Quando eu tenho temor, vem a mansidão. E sabe o que é a origem mansidão? Todo mundo acha que é carinha mansinho, você bater, você pisar. Não, mansidão, na língua hebraica, é humilde. Puxa vida, humilde. Bem-aventurados, os pobres de espírito, humilde. Humilde, aquele que é esvaziado de si, de si. Qual que é o contrário disso? O orgulho, a prepotência. Então, manso, em hebraico, significa sempre atrelado à pessoa humilde. Não é à toa que a palavra ani, em hebraico, quer dizer eu, em hebraico você fala ani, Marcelo, eu sou o Marcelo. E ani quer dizer pobre, humilde. É como se Deus escolhesse nessa língua hebraica, ele vai falar eu, em hebraico, ani, significa humilde, pobre, pode falar agora o que você quer falar. Pode falar, tenho um carro, tenho uma casa, tenho dinheiro, tenho isso, tenho aquilo. Ani, eu sou pobre. Parece que Deus escolhe a língua hebraica para poder transformar o quê? O coração do mundo. Fantástico, não é? E o domínio próprio, claro, quem tem o temor sabe que vai vir julgamento, sabe que com a mesma ferramenta que feriu, será ferido, sabe que há a lei, não é? Idenizatória de Deus, não é? Então, fique de pé. Amenorá fala disso tudo aí. Então, eu termino onde o Rabino Mateus vai continuar, viu? Eu encerrei aqui, Amenorá, no capítulo 27, e agora, 27 e 20, o Rocha Mateus começa no azeite puro. Esse azeite será colocado na Amenorá. E aí, você vai ver como é que era esse azeite, não podia ter fumaça, tinha que ser algo muito puro, muito santo. E você vai ver que tudo fala de Yeshua e fala da santidade do Eterno. Então, esse estudo não é um estudo para a gente vir de qualquer maneira. Então, sabe que vem, venham com o coração aberto, tente fazer essa semana de entender a frase de hoje que o maior mistério e ministério de Deus não é que você seja discípulo, apóstolo, rabino, pastor, mestre, é que você seja amigo, que você seja íntimo de Yeshua e que você seja o que ele quer que você seja, fazer a obra no seu coração. Então, esse estudo só vai trazer bênção quando você abre o seu coração. Nós ensinamos muito, mas você tem que abrir o coração. Se não o ensino, se na própria palavra de Deus pode cair em terra árida. Árido não é a palavra que é ensinada, é o nosso coração. Está certo? Não é? Então, esse nosso coração é a terra. Yeshua disse que quando a semente cai em boa terra, vai produzir frutos. Então, venham, sabe que vem, sabendo que tabernáculo, Deus fez o tabernáculo na terra para habitar dentro de nós. Depois ele vai, você vai entender o tempo de Salomão, na época de Yeshua, e vai entender a morte de Yeshua, a sua ressurreição e a sua volta. E ele agora, não precisa a gente esperar o terceiro templo. Os judeus estão esperando o terceiro templo para que o Messias habitem dentro deles. Mas eu posso abrir o coração agora e receber Yeshua agora. E ele tabernaculará no seu coração. Feche os seus olhos, vamos orar. A vida malqueno, eu quero colocar essa palavra forte, trazer uma unção nova, que cada um de nós que somos obreiros possamos entender que a maior obra que Hashem quer é um coração transformado. A maior obra, o maior ministério de Deus não é ter igrejas, não é construir isso, aquilo, não. O maior ministério de Deus, a maior obra de Deus é ter exatamente filhos semelhante ao seu filho Yeshua, Ramachia. E para que nós sejamos semelhantes a ele, eu tenho que abrir o meu coração nessa manhã e deixar Deus operar. Que o Senhor opere, diga, opere a palavra dele, palavra forte, palavra poderosa, venha ao meu coração, porque nessa manhã eu abro o meu coração para Deus consertar, que Deus possa vir consertar, ele venha alinhar, ele venha colocar diante de mim a revelação do trono, não é? Justamente com os mandamentos, mas com também o juízo, a justiça. E ao mesmo tempo no seu trono ele vem com graça, misericórdia e ele vem com a verdade. Que cada coração nessa manhã fique mais atento, mais preocupado e não incumprir um rito judaico e não vim aqui a cada shabat para adorar publicamente. Isso é bom, mas o mais importante não é isso, o mais importante não é carregar a Torá, o mais importante não é ler a Torá, o mais importante não é beijar a Torá, o mais importante não é louvar a Torá, a palavra, o mais importante é deixar que a palavra opere em seu coração. Então que essa palavra venha operar nessa semana milagres, venha arrancar de nossa natureza humana coisas pesadas, coisas que estão tem impedido a manifestação do poder e da glória de Deus e o que nós queremos no final dos tempos e faremos é glorificar o filho para que todas as coisas sejam glorificadas nele. Esta é a palavra de Hashem. Então eu quero começar a glorificar a ti agora. Apesar de mim, apesar de nós, Deus faz a obra. Apesar de tudo, Deus quer trabalhar no seu coração e ele quer o melhor e nessa semana você vai ver Yeshua não só como seu salvador e redentor, mas você vai vê-lo como amigo. Diga, ele é meu amigo e eu quero mostrar as minhas intimidades para ele e quero conhecer também as intimidades dele. Esta é a nossa oração em nome de Yeshua e a nossa vitória hoje e sempre. Amém, amém, amém. Quem foi abençoado aí? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto